Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o futebol brasileiro. Hoje vamos falar sobre a disputa épica entre Corinthians e Internacional na semifinal da Supercopa Feminina. Estamos ansiosos para ver dois dos melhores times do país se enfrentando em busca do título desta competição tão prestigiosa. Será uma partida cheia de emoção e muita disputa, e nós estamos prontos para ver o resultado. Então, sentem-se confortavelmente e preparem-se para uma análise incrível deste jogo. Corinthians e Internacional voltam a protagonizar mais um jogo de peso. Depois de terem feito a final do Campeonato Brasileiro de 2022, as equipes se encontram nesta quinta-feira, a partir das 15h30 de Brasília, pelo jogo único da semifinal da Supercopa do Brasil Feminina. A partida será na Neoquímica Arena. Vale lembrar que o jogo a priori estava marcado para 16h20, mas, por determinação de órgãos da Segurança Pública de São Paulo, acabou passando para 50 minutos antes. No mesmo dia, o Palmeiras recebe a Inter de Limeira pelo paulista masculino. Vale lembrar que o jogo a priori estava marcado para 16h20, mas, por determinação de órgãos da Segurança Pública de São Paulo, acabou passando para 50 minutos antes. No mesmo dia, o Palmeiras recebe a Inter de Limeira pelo paulista masculino. Do outro lado, Maurício Salgado está realizando os primeiros testes do ano com as diversas atletas novas no elenco. Contra o Atlético-PR pela semifinal, o destaque ficou com Belém Aquino, que marcou dois gols na goleada. Quem levar a melhor no confronto desta quinta-tarde enfrentará o Flamengo, que passou pelo Real Brasília. A grande final está marcada para domingo, 12 de fevereiro, e o grande campeão embolsará uma premiação de R$ 500 mil, algo inédito. Transmissão. Será possível assistir ao compromisso por meio da Globo, TV aberta, e Sport TV, TV fechada. Os ingressos seguem a venda nos valores de reais a R$ 30. Ficha técnica. Corinthians X Internacional. Local. Neoquímica Arena, em São Paulo, SP. Data. 9 de fevereiro de 2023. Quinta-feira. Horário, às 15h30, de Brasília. Árbitra. Débora Cecília Cruz Correia, FIFA P. Assistentes. Patrícia Carla de Oliveira, SP. E Isabelle de Oliveira, SP. VAR. Caio Maques Augusto Vieira, RN. Corinthians. Lele. Carol Tavares. Andressa. Tarciane e Yasmin. Diane. Gabi Portilho. Jaqueline. Vika Albuquerque. Tamires. Lene Fer. Técnico. Arthur Elias. Internacional. Gabi Barbieri. Roberta. Bruna Benítez. Izarrás. Esquerdinha. Capelinha. Jenny. Fani Guato. E Patilanos. Belém Aquino. E Fabiola Sandoval. Técnico. Maurício Salgado. E é isso pessoal. A partida entre Corinthians e Internacional na semifinal da Supercopa Feminina promete ser épica. Esperamos que vocês tenham gostado desta análise e que estejam animados para ver este jogo incrível. Lembre-se de que o futebol é muito mais do que gols e resultados, é uma celebração da paixão e do espírito de equipe. Acompanhe o próximo vídeo e fique ligado nas novidades do futebol brasileiro. Até a próxima!